O Conselho Indigenista Missionário criticou o descaso do governo federal no combate à pandemia entre os povos indígenas. O CIMI denuncia ainda uma atuação proposital da União para derrubar a governança ambiental indígena durante a crise sanitária. Hoje, o governo da Dinamarca tomou a palavra no Conselho de Direitos Humanos da ONU e denunciou a situação dos povos indígenas no Brasil. Falando em nome de sete países europeus, a autoridade de Copenhague manifestou preocupação, principalmente em relação aos ataques sofridos pelos Yanomami e Munduruku por parte de garimpeiros ilegais na Amazônia. Segundo eles, autoridades brasileiras fracassaram em controlar invasões contra territórios indígenas, com anistias aos madeireiros. Há uma semana, o presidente Jair Bolsonaro tentava convencer o mundo na Assembleia Geral das Nações Unidas de que a situação dos indígenas no país é ideal. Agora, em um dia dedicado ao debate sobre povos tradicionais e a covid-19, o governo brasileiro é denunciado e sofre novas pressões. Indígenas e ativistas também usaram o Conselho de Direitos Humanos da ONU para mostrar que os povos indígenas assumiram o papel de garantir a própria proteção contra o vírus. O Conselho Indigenista Missionário denunciou que considera omissões deliberadas que marcaram a atuação do governo brasileiro no combate à pandemia do coronavírus entre povos indígenas. Segundo o CIMI, as forças políticas predominantes no Brasil aproveitam a pandemia para desmantelar uma sólida governança ambiental indígena conseguida com sacrifícios após a redemocratização do país. Lamentablemente, hoje, traemos exemplo de uma das piores práticas estatais indígenas para enfrentar a pandemia, a do Brasil. A fala faz referência à flexibilização de medidas de proteção ambiental e retirada de direitos territoriais dos povos indígenas. Nós tivemos, ao longo desse governo, um aumento exponencial da presença de invasores em territórios indígenas. Esse crescimento foi acima de 300% em relação ao acumulado histórico anterior e, evidentemente, vulnerabilizando-os em relação a todo tipo de doença, inclusive a Covid. Em nota, a FUNAI diz que tem atuado com medidas práticas, como a entrega de mais de um milhão de cestas básicas a famílias indígenas de todo o país desde o início da pandemia. Segundo o Itamaraty, o governo envolveu os indígenas desde o início da pandemia na elaboração do plano para lutar contra o vírus. O Ministério do Meio Ambiente não se pronunciou.